Não sei, parece ilusão Imaginar-me no vão dos olhos teus Parece tão igual saber que te perdi Mas imaginar-te em mim como em fita de amor Que nem um fado ruim Sei lá, é mesmo ilusão Quando nem mais você sair a procurar Pela noite, pelo bar, nos desvãos Por imaginar saber poder tocar em tuas mãos Casas por testemunha A noite, a calçada Andar algumas quadras Sem relíquias, sem perguntas Sem falar nada Nada, nada, mais nada Apenas a magia do toque das mãos dadas Nada, nada, mais nada Apenas a magia do toque das mãos dadas Lá de onde vinhas, seguindo as linhas das tuas mãos Os meus olhos baços que usavam passos na escuridão Vivo da esperança da tua lembrança Dessa ilusão Navegante torto, atraquei no porto para nunca mais Os meus olhos quilos Os meus olhos quilos e cingram entre as ilhas dos meus rais Há pobres olhares que, ventando mares, sonham em português Sei lá É mesmo ilusão Quando nem mais você Sair a procurar Pela noite, pelo bar Nos desvãos Por imaginar saber poder tocar em tuas mãos Casas por testemunha A noite, a calçada Andar algumas quadras Sem relíquias Sem perguntas Sem falar nada Nada, nada Mais nada Apenas a magia do toque das mãos dadas Nada, nada Mais nada Apenas a magia do toque das mãos dadas Nada, nada Mais nada Mais nada Nada, nada